Olá, está no ar mais um programa da Web TV Craya Minas. Nesta edição você vai conhecer melhor o quarto eixo temático discutido nos encontros regionais, o meio ambiente. Vai ver também como as empresas da construção civil podem garantir vantagens econômicas e ambientais investindo na reciclagem de resíduos. E tem muito mais, fica com a gente. Hoje o mundo está de olho na preservação ambiental e neste contexto a palavra de ordem é responsabilidade com a geração e descarte de resíduos, uso do solo e dos recursos naturais. Assuntos que também são discutidos nos encontros regionais. Na quarta reportagem da série sobre os eixos temáticos destes encontros, destaque para o meio ambiente. A burocracia na legislação ambiental foi a responsável por uma saga na vida de Cristiano Campos. O empresário teve que esperar um ano e gastou cerca de 60 mil reais para conseguir autorização e iniciar a obra deste spa inaugurado em 2012. Não sei se é por uma morosidade interna ou não, porque tudo que nos era pedido, tudo que era pedido era imediatamente assim. Quando demorava muito era coisa de uma semana para até conseguir o documento, as exigências. Com o empreendimento travado e sem uma data para ver o negócio funcionando e gerando renda, Cristiano resolveu fazer um plantão na prefeitura. Eu sentava dentro da prefeitura e esperava ter uma resposta e eles até brincavam comigo. Falei assim, não, você não precisa de vir aqui que não tem nada para você hoje. Falei assim, não, vou esperar porque vai que acontece alguma coisa e já estou aqui. Histórias como esta, que envolvem a legislação ambiental, são mais comuns que se imagina e fazem parte das reuniões feitas em quase todas as inspetorias de Minas durante os encontros regionais. Dentro do eixo meio ambiente, também são levantadas questões sobre licenciamento, ambiente do trabalho e recursos naturais, tanto no que diz respeito à preservação, quanto à recuperação, extração e impactos ambientais. Esse é um dos graves problemas que nós temos na legislação ambiental nacional, sabe? Nós temos divergência entre a estadual e a federal, inclusive alguns municipais. Ou não tem, ou não tem uma legislação ambiental, ou está adotando a federal ou a estadual, está dando uma série de conflitos nessa área, sabe? E é uma das demandas que vão ser levantadas ao governo federal e estadual para poder fazer homogeneizar essas legislações para evitar os conflitos. Outro grave problema apontado nos encontros vem da consciência ambiental, que precisa ser melhor trabalhada no país. O engenheiro Maurício Fernandes explica que muitas pessoas sequer sabem como ser ecologicamente consciente. Quando você for comprar, vê se aquele produto é um produto que foi ecologicamente correto, se ele foi buscado na natureza de uma maneira adequada, sabe? São muitos fatores que toda a sociedade tem que verificar, certo? A destinação dos resíduos é um outro problema seríssimo também que nós temos. Por exemplo, nós não devemos tratar o resíduo como lixo. Ele é um produto que pode ser reaproveitado de todas as formas. São coisas que a sociedade precisa de estar se imbuindo disso, se conscientizando para poder estar impactando menos o meio ambiente. A educação ambiental é apontada como uma possível solução para o problema da falta de consciência ecológica da população. O Brasil possui legislação específica que obriga as escolas a ensinarem aos alunos sobre meio ambiente, mas nem todas as instituições de ensino cumprem a lei. Essa nova geração não cuidar do meio ambiente, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa terra dentro de alguns anos. Os encontros são para todos os profissionais ligados a essas áreas de atuação, uma oportunidade de aperfeiçoar o trabalho e lançar um olhar mais atento a questões ambientais, identificando as principais demandas, será possível desenvolver um diagnóstico técnico regional com propostas de soluções para cada problema. Diagnóstico este, que será encaminhado ao governo do estado como uma importante contribuição do CREA para o desenvolvimento ambiental sustentável. Nós estamos levantando demandas que muita gente não sabia que estavam acontecendo, está sendo bastante importante, bastante profícuas as discussões. E para bater um papo com a gente sobre tudo o que envolve a responsabilidade ambiental e as principais demandas discutidas no eixo meio ambiente, eu recebo no estúdio a diretora do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Engenheira Civil, Marília Melo. Marília, bem-vinda ao programa, prazer tê-la aqui. Obrigada. Então, Marília, vamos começar falando um pouco dessas demandas. Em relação ao meio ambiente, quais são as principais demandas hoje de empresas, municípios, para ficar ok com a legislação? O licenciamento ambiental e a regularização ambiental, de maneira geral, é a maior demanda hoje das empresas. Qualquer empreendimento que vai se instalar no estado, seja em qualquer município for, ele precisa de uma autorização. O estado tem competência para os empreendimentos maiores, isso é definido em uma deliberação do Conselho de Política Ambiental, e os municípios também têm competência para licenciamento ambiental, em função até de uma regulamentação jovem, que é a Lei 140, a Lei Complementar 140. Então, as empresas, os profissionais, têm muito essa demanda de licenciamento ambiental, mesmo porque grande parte dos estudos de licenciamento são feitos por profissionais do sistema com fé e creia. Agora, na reportagem que a gente viu anteriormente, mostrou um empreendimento que ficou, eles acreditam que demorou muito para sair essa licença, ou para ver o que era possível fazer para continuar a obra. Isso acontece muito? Qual é a dificuldade nesse caso? O licenciamento ambiental, na verdade, a regularização ambiental tem três pontos. O primeiro é o licenciamento ambiental, propriamente dito, que passa por três fases, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Ou pode ocorrer licenças concomitantes, dependendo do tamanho do empreendimento. Autorização para uso da água, quando há uso da água no empreendimento. E autorização para supressão de vegetação, quando há alguma supressão de vegetação. O Estado tem buscado, cada dia mais, tornar esses instrumentos mais ágeis. Claro que são instrumentos que demandam estudos, estudos da equipe técnica do Estado, vistorias, isso demanda um tempo de análise realmente. Mas o Estado, os seus diversos níveis, o governo federal, o Estado e o município, têm buscado dar agilidade. Agora, uma coisa que é muito importante, e esse é um papel fundamental do engenheiro, é a qualidade dos estudos que são realizados. Quando o estudo é realizado com uma qualidade técnica adequada, uma qualidade técnica boa, claro que a análise se torna muito mais fácil. Então, essa é uma função importante dos profissionais do CREA, dos profissionais dos engenheiros, geólogos, geógrafos, para aprimorar cada dia mais esses estudos que são apresentados. E avaliar realmente quais são os impactos, quais são as medidas para minimizar esses impactos. Então, isso é muito importante, que os profissionais desenvolvam esse trabalho. Existe algum projeto que leve em conta compensação? Então, tipo, para retirar ou para utilizar algum determinado espaço, ele pode compensar com uma floresta plantada, coisa desse tipo? Isso existe? Como é que funciona isso? Sim, existe. Tanto licenciamento ambiental tem a compensação, quanto também na lei florestal, que é a compensação que nós chamamos de compensação social, reserva legal. Então, no caso de supressão de vegetação, você tem que deixar uma área que não pode ser suprimida, especialmente em áreas rurais, que é uma área que você tem que proteger, exatamente para garantir ali uma conectividade entre as áreas e a proteção da biodiversidade local. E no licenciamento ambiental, da mesma forma. Existem a compensação ambiental em processos de licenciamento ambiental, especialmente para grandes empresas. Agora, Marília, a gente, saindo um pouco das obras, vamos falar um pouquinho sobre saneamento. Qual que é a realidade hoje de Minas com relação a esse, que é um problema, né? A falta de saneamento hoje no país e vamos falar um pouquinho do Estado. Como é que está isso hoje? Sim. O saneamento, Minas Gerais, ela tem buscado algum avanço nessa questão. Água, desde muito tempo, é uma questão praticamente já resolvida, né? O abastecimento de água da população. O esgoto tem avançado, né? O tratamento de esgoto. A Copasa tem concessão de poucos municípios. E o saneamento é uma competência primária municipal, conforme a Constituição. Então, hoje tem aproximadamente 39% da população do Estado atendida com tratamento de esgoto. Mas a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, desenvolve um trabalho que chama Minas Trata Esgoto, para apoiar os municípios, para desenvolvimento de projetos, captação de recursos para esse fim. E na parte de resíduos, também temos avançado, mas ainda temos 267 lixões no Estado de Minas Gerais, o que é um grande desafio. Saber disso é complicado, né? Porque a gente pensa em aterro controlado. Não é nem aterro controlado, é lixão mesmo que ainda existe. São 267 lixões ainda no Estado. E nós temos um prazo de até o ano que vem para erradicar esses lixões, que a lei de saneamento define. Então, tem buscado o Estado fomentar a instituição de consórcios intermunicipais para poder criar escala para tratamento de resíduos sólidos. Então, aterros sanitários que atendam a mais de um município, para você potencializar o investimento. E, claro, dando apoio técnico também às prefeituras, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem essa função. E o governo federal, através de algumas instituições, como a FUNASA, o Ministério das Cidades, também tem buscado esse apoio aos municípios. O saneamento é, sim, um desafio, porque tem muito a ver com a qualidade de vida, com a saúde da população. E, de novo, em trabalho dos engenheiros, de nós engenheiros, em apoiar as prefeituras, a gente vê uma ausência, uma deficiência de profissionais habilitados, assessorando as prefeituras. Então, muitas vezes, as prefeituras não conseguem desenvolver projetos para captar recursos. Recursos têm disponível, mas a dificuldade em elaborar projetos para captar recursos. E aí, mais uma vez, a necessidade do apoio da área tecnológica dos engenheiros. Inclusive, o CREA, com a parceria com a FUNASA, tem dado oficinas para cidades com até 30 mil habitantes, se eu não me engano, 50 mil, não sei, para poder dar esse apoio. E a reclamação das prefeituras é essa mesmo, que, às vezes, não tem pessoal técnico preparado, capacitado para atender o plano municipal de saneamento básico. Como é que você vê esse plano? O prazo termina em 2014, não é isso? Isso. E aí, eles podem perder recursos para investir, não é? Exatamente. É um problema, tem que organizar isso agora, não é? Essa ação do CREA é uma ação muito importante. O CREA tem a função de fiscalizar o exercício profissional, mas ele tem buscado fazer muito mais do que isso, de apoiar as prefeituras, de apoiar os profissionais em outras ações. Então, esse trabalho com a FUNASA realmente é um trabalho inovador no CREA, de apoiar os municípios para a elaboração do seu plano de saneamento, porque a partir do ano que vem, os municípios que não tiverem plano de saneamento, eles não podem captar recursos do governo federal. Então, além do dificultador do projeto, vai ter o dificultador de não ter o plano de saneamento. Então, realmente, é uma iniciativa louvável do CREA de Minas, e é o pioneiro aí, eu tenho notícia de outros CREAs já buscando a FUNASA para fazer a mesma parceria, mas esse apoio técnico aos municípios é fundamental e o CREA está desempenhando isso muito bem. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre educação ambiental. E como o nosso tempo é determinado, eu queria que você falasse, dentro dessa educação ambiental também, essa educação das empresas em pensar na reciclagem e reaproveitar tanto resíduo que a construção civil acaba gerando. É, sim. A questão da educação ambiental é um tema muito transdisciplinar. Não existe uma educação ambiental formal nas escolas, não tem uma disciplina de educação ambiental. Mas ela deve ser inserida na grade de diversas disciplinas, que não só formação de graduação, mas também alunos de curso primário, etc., para criar realmente essa consciência. E eu acredito que as crianças hoje, elas têm já sido formadas de maneira muito diferente do que eu, por exemplo. Um olhar diferente. Um olhar diferente em relação à utilização de recursos naturais, de água, poluição do ar, solo, etc. Nas empresas, especialmente, a questão da educação ambiental também é um ponto fundamental. Especialmente com todos os colaboradores daquela empresa, não só os que trabalham na área ambiental. Porque a gente sempre fala uma coisa que é muito importante. A área ambiental não pode ser uma questão só ou da Secretaria de Meio Ambiente ou do Departamento de Meio Ambiente. Ela tem que ser uma questão inserida em toda a empresa. E esse trabalho de conscientização, de minimização de resíduos, não só resíduos que a gente gera na nossa casa, mas resíduos industriais. Existe um trabalho, a FIENG desenvolve muito esse trabalho que chama Eco Building e Eco Design, que às vezes é uma mudança simples no processo produtivo. você minimiza muito a geração de resíduos. É claro que a reutilização, a reciclagem é muito importante, mas quando você consegue resolver o problema na origem, minimizando a geração de resíduos, o ganho é muito maior. Agora, para a gente finalizar mesmo, você acha que hoje, como é que está hoje a fiscalização e a questão de licenciamento, a questão da fiscalização? Isso é um problema? Tem pessoal para isso? Precisa de mais pessoal para isso? Como é que está isso? Bem, a fiscalização no Estado é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Polícia Militar. Então, o grande contingente de pessoal está na Polícia Militar, realmente. A Secretaria de Meio Ambiente tem um corpo técnico, e agora faremos um concurso público, agora no final do ano, novembro, é a prova do concurso público para trazer mais técnicos, especialmente para essa área de fiscalização e regularização ambiental, que são os dois pontos hoje prioritários para a Secretaria. E a Polícia Militar, a gente tem capacitado constantemente para eles desempenharem também um trabalho nessa área ambiental, porque eles têm capilaridade. A Polícia está nos 853 municípios do Estado, e esse apoio deles é fundamental, desde que, obviamente, bem instruídos por técnicos, porque é, sim, uma fiscalização bastante técnica. E, além disso, tem que se avançar para outras formas mais inteligentes de fiscalização. A gente sempre diz isso. A fiscalização mais eficiente que todo mundo conhece é da Receita, e ninguém nunca viu um fiscal da Receita na sua casa. Então, nós temos que... Nós estamos desenvolvendo sistemas para poder cruzar informações, para poder desenvolver uma fiscalização mais inteligente, que não necessite necessariamente de um fiscal em cada porta de empresa. E nós temos, sim, um desenvolvimento da consciência ambiental no Estado, o licenciamento ambiental tem progredido, as empresas cada dia mais têm procurado, os municípios estão interessados em receber o licenciamento ambiental. E isso cria, realmente, uma grande rede de cooperação para a melhoria da qualidade ambiental do Estado. Vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. Marília, muito obrigada pela participação. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, gente, e falando dos encontros das regionais Belo Horizonte e Metropolitana, eles serão realizados em um único evento, de 25 a 29 de novembro, na sede do Creia Minas, em Belo Horizonte. Participe das reuniões preparatórias, confira aí, 4 e 5 de novembro, em Nova Lima, 5 e 6, em Ouro Preto, 6 e 7, em Pedro Leopoldo, nos dias 7 e 8, em Sete Lagoas, 11 e 12 de novembro, em Ouro Branco, e nos dias 12 e 13, em Santa Luzia. Confira agora outras dicas da nossa agenda de cursos e eventos. Nos dias 11 e 12 de novembro, Foz do Iguaçu, no Paraná, cedia o Seminário Monitoramento Ambiental em Programas de Recuperação de Áreas Degradadas. O foco é a avaliação de indicadores ambientais para monitorar áreas em processo de restauração. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas, a Sobrade. Outras informações estão no site sobrade.com.br. E no dia 9 de novembro, será realizado em Belo Horizonte o treinamento Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, ministrado pelo engenheiro agrônomo, mestre e especialista no assunto, Marcos Alves de Magalhães. O evento, promovido pelo Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza e Desenvolvimento Sustentável, acontece das 8 da manhã às 5 da tarde, no IMA, que fica no Parque de Exposições da Gameleira. Acesse o site cbcn.org.br e tenha mais informações. No próximo bloco, você vai ver como é possível fazer a reciclagem de resíduos da construção civil e as vantagens econômicas e ambientais desta boa prática. Eu volto já. Quem pensa diferente, merece uma instituição financeira diferente. Como Cicobi, por exemplo, que tem tudo o que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Cicobi. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente pra você prosperar. Em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na Mútua É só se associar Mútua Mútua Inovar na busca de transformações Planejar Desenvolver possibilidades Executar Multiplicar sonhos e construir novas realidades A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos Até mesmo nas coisas mais simples CREA Minas Avançar com visão do futuro Estamos de volta com o quadro CREA Responde que hoje tira dúvidas sobre atendimento A pergunta é As inspetorias pelo interior prestam os mesmos serviços que o CREA Minas na capital? Todos os serviços demandados na capital também poderão ser requeridos nas unidades do interior Para isto, o CREA conta com 60 inspetorias instaladas no Estado Os endereços destas inspetorias e telefones poderão ser consultados no site do CREA Minas A mesma recomendação vale para as pessoas que estão em outros estados da federação Querendo, poderão recorrer às inspetorias mais próximas às divisas de cada um dos estados Confira agora algumas oportunidades no mercado de trabalho Em Ouro Preto vaga para engenheiro civil de obras sênior O candidato deve ter pós-graduação ou MBA em projetos Sólida experiência em engenharia no segmento de obras de infraestrutura e atuado como gestor de equipe com habilidade para liderança Interessados já podem enviar currículo por e-mail Vaga também para coordenador de agrimensura Os requisitos são superior engenharia de agrimensura disponibilidade para residir em São Paulo ou Florianópolis e ter experiência em segmento de loteamentos Interessados podem entrar em contato por e-mail ou telefone E em Belo Horizonte tem vaga para engenheiro orçamentista O profissional vai acompanhar as atividades operacionais do setor e realizar orçamentos de construção que viabilizem os negócios da empresa É necessário experiência em obras industriais e construção pesada e experiência também com sistemas informatizados pertinentes ao orçamento Contato por e-mail No primeiro bloco do programa você conheceu melhor as discussões em torno do eixo meio ambiente dos encontros regionais Viu que são muitas as demandas que preocupam empresas e municípios e uma delas é o descarte correto dos resíduos da construção civil Em Belo Horizonte eles representam 40% de todo o resíduo produzido na cidade Mas a boa notícia é que parte já tem destino certo As usinas de reciclagem Confira Os 3Rs reaproveitar reciclar e reutilizar estão virando prática comum na construção civil E a prova está nesta empresa especializada no assunto Aqui todo o material de trabalho veio de demolições O que para uns é considerado lixo na usina de reciclagem vira matéria-prima para novas obras Ela traz vantagens para quase todos ou todos os geradores de resíduos tanto pequeno médio como grande Eu vou dar um exemplo da nossa própria empresa que vai acumulando nas suas áreas de obra os resíduos e separando esses resíduos e depois transportando isso para a usina O frete que leva o resíduo já traz de volta para as obras o material reciclado Então dando dinâmica ao transporte Isso no caso nosso especificamente No caso de outros clientes nós já fizemos essa reciclagem dos resíduos na própria obra do cliente Você tem uma menor distância de transporte uma reutilização desses produtos diminuindo assim sensivelmente os custos das obras e sempre com vantagem econômica e ambiental O processo é simples O primeiro passo é retirar os plásticos metais e papéis do entulho Depois o trator leva tudo o que sobrou para a britadeira Do outro lado já sai o material pronto para ser reaproveitado em pavimentações drenagens ou terraplanagens Quanto mais aquecido fica o mercado da construção civil maior a quantidade de entulho produzido nas obras Com isso cresce também a importância do engenheiro no processo de reciclagem A empresa terá de apresentar o seu plano de resíduo e no final da obra ele terá de apresentar como foi a utilização ou a destinação final desses produtos Então ele pode antes do início da obra fazer uma estimativa de todos os resíduos que ele vai ter desde a terraplenagem fundação até o término da obra Pioneira no assunto em Belo Horizonte a SLU Superintendência de Limpeza Urbana pratica reciclagem desde 1990 Só no ano passado a entidade reaproveitou material suficiente para construir mais de 1500 casas populares Esse material que é gerado que é disponibilizado ele atende uma demanda da construção civil ele está é um material que o custo dele é mais barato do que uma matéria prima virgem e de fácil acesso Então isso tudo facilita tanto recolher aproveitar de forma adequada retorna ao processo produtivo A engenheira civil e ambiental Alaise Santos explica que Belo Horizonte já tem lei para estabelecer um sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil A proposta é garantir ao máximo o reaproveitamento de material O município criou as unidades de RPVs o município criou as estações de tratamento do resíduo ela criou a reciclagem o município criou os aterros somente para a construção civil ela criou mecanismos onde as empresas que fornecem caçamba onde o carroceiro todos eles estejam integrados dentro dessa lei para poder o agente envolvido que é aquele que está gerando o entulho ele pode contar com o município para poder estar descartando então ele não mais necessita descartar em qualquer lugar Segundo o estudo da SLU na capital mineira 40% dos resíduos produzidos vem da construção civil por isso a necessidade de um planejamento feito pelos engenheiros que projetam grandes e pequenas obras as empresas elas na realidade elas tem necessidade de se adequar não só por uma questão legal mas por uma questão de qualidade de serviços que ela está prestando uma questão de gestão dos seus materiais e também por uma questão de ISO o programa de hoje fica por aqui até o nosso próximo encontro tchau e aí e aí A CIDADE NO BRASIL